Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para mais uma analisando o perfil dos inscritos aqui dentro do Avaquim Life. Antes de começar esse vídeo, porque eu sei que vocês gostam demais desse tipo de conteúdo aqui no canal, eu já peço para você deixar sua curtida embaixo e também já aproveita para se inscrever caso seja novo por aqui e não esquece de estivar o sininho para não perder nenhum envio. Coisas que eu gosto sempre de falar quando eu começo um novo vídeo já analisando o perfil aqui dentro do canal. É impossível analisar todo mundo que pede para participar desse quadro em um vídeo de 10 minutos, então o que eu peço para vocês é o seguinte, vê o vídeo até o final e se você não aparecer nele, deixa seu código de amigo ou seu nick aí nos comentários. Eu sei que vocês gostam muito de participar desse tipo de quadro aqui do canal e toda vez que eu posto um vídeo desse tem muitos comentários de gente querendo ser analisada, então por favor eu conto com a colaboração de vocês para a gente fazer isso aqui funcionar. Outra coisa também é que eu estou gravando nessa conta que é a Isidora e o código dela para vocês adicionarem para ficar aí passando o vídeo inteiro nessa barrinha preta que fica no vídeo mesmo. Essa é a conta que eu uso para jogar quando eu entro, para jogar aqui dentro do Vaquinha, contas que também eu uso para adicionar, só que fiquem atentos aí ao limite de mil amigos dela, eu estou sempre fazendo a rotação, mas é uma conta que é um pouquinho chatinho assim de adicionar, digamos. Se você não sabe sobre o limite de amigos, eu recomendo que você entre no canal e veja o vídeo que eu publiquei mostrando isso para vocês, mas essa conta tem esse limite, então eu conto um pouquinho com a paciência de vocês na hora de mandar essa licitação. Vai me mandando que uma hora eu vou conseguir aceitar. Dito tudo isso, então, o que eu considero muito importante, agora a gente já pode realmente começar analisando o perfil das pessoas. O primeiro perfil é do Eric Lambertini, espero que esteja falando o seu nome certo. E a gente já começou esse vídeo com uma conta masculina, eu gosto muito de ver a participação da galera que joga com esse tipo de conta aqui no canal, porque a maioria do meu público, sendo menina ou sendo menino, acaba jogando com conta feminina, então eu acho sempre legal ter esse tipo de conta aqui. Sobre o seu perfil, eu gostei bastante, é um perfil extremamente neutro assim, preto e branco realmente, então, por exemplo, qualquer look que você colocasse aqui ia ficar legal porque o fundo é super neutro, qualquer fundo que você colocasse aqui ia ficar legal porque o look é super neutro. Achei muito legal que você combinou essa fantasia de coelho com as pantufinhas. Essa fantasia de coelho era uma coisa que eu queria muito ter, eu nunca vi ela no jogo, mas às vezes volta em concurso, né, esse tipo de coisa. A pantufinha, eu sei que já voltou em concurso, então vale aí ficar atenta, isso é um recado até pra mim também. Eu gostei bastante do rosto do seu avatar, por sinal, esses dias eu fiz o meu avatar masculino aqui dentro do Avaquim e eu usei a inspiração aí de vocês, então eu vejo aqui que eu fiz mais ou menos dentro do que a galera que joga com conta masculina faz. Gostei bastante do seu perfil, Eric, eu acho que a gente começou esse vídeo super bem. Vamos agora pro perfil da Monique Fofes BR e ela também combinou bastante o look dela com o fundo e com o pesquim, tudo na linha mais ou menos ali do verdinho. Eu gostei bastante do rosto do seu avatar, achei ele um rosto muito fofo, essas sarginhas com esse contorno deixam ela muito, muito fofinha. A única coisa assim que eu não gostei do seu perfil, mas isso é uma birra minha também, é essa asa. Eu não gosto dessa coleção de asas, gente. Eu sei que muita gente ama esse tipo de asa e muita gente não gosta também. Deixa aí nos comentários pra mim se você é do time que adora essas asas ou se você é do time que não gosta. Eu esqueci de comentar isso no outro perfil também, porque aquela asa preta é uma asa que muita gente assim, quando começa a jogar vaquim, vê bastante gente usando e quer comprar. E eu tenho meio um pé atrás com ela, sabe? Não é uma asa que eu curto muito. Mas tirando esse comentário da asa, pra mim o pontual do seu perfil é realmente o rosto da sua batalha e eu achei o pesquim muito fofo, eu amo esses pesquins do Halloween. Vamos agora pro perfil da Lara Kawaii 01 e vejo que ela está usando o cabelo novo. Eu achei esse cabelo muito, muito lindo. Eu vou até mostrar o nome pra vocês aqui, porque eu acho que realmente vale a pena. Cabelo cara, o preço dele eu achei também bem bacana aqui que a vaquim colocou. Sobre o lookinho, eu vejo que você está com a tatuagem do Egito. Eu acho essa tatuagem meio estranha. Esse topinho eu não lembro dele, de verdade. Ah, eu até tenho ele. Gosto bastante desse top com shorts. A escolha de shorts que você colocou aqui me agrada bastante. Outra opinião pessoal minha, que não tem nada a ver, que vale pro perfil da pessoa anterior que a gente analisou. Eu não gosto dessas máscaras, gente. Eu acho estranho. Mas isso também é completamente pessoal minha. Você vê que tem dourado na máscara, dourado no acessório ali da cabeça. Então, tranquilíssimo. Eu gostei da combinação que você fez aqui. O pesquim também ficou bom. Ele buba de vez em quando com a poste. Só quando ele está animadinho ali, que a gente percebe que esse pesquim de biscoito, ele dá uma animada de vez em quando. Mas tirando isso, está muito fofinho aqui na combinação. Vamos agora pra um perfil que está com o nome de Check ali de dois anos, gente. Membro há muito tempo. E mais uma conta masculina pro vídeo de hoje. Adoro a participação de vocês que jogam com esse tipo de conta de verdade. Agora, analisando o look, a gente percebe que é um look extremamente chique, né? É um terno com os negócios em dourado, assim. Então, provavelmente a pessoa deveria estar em um evento, alguma coisa desse tipo. Em relação à combinação de acessórios com o petkin, achei super legal. Porque você colocou a asa em vermelho, com o coração em vermelho. E tem esse vermelho no pesquim. A única coisa que eu acho que fica meio desconexa é o fundo. Mas talvez você tenha colocado o fundo pra testar. Não sei, porque esse fundo, ele é novo, né? Então, quando lança uma coisa nova no jogo, a gente fica tipo, Ai, vamos testar, vamos fazer não sei o que. Eu gostei do look, eu gostei do rosto do Sabatá. Eu gostei muito do cabelo dele. Pra mim, assim, o ponto alto realmente foi essa parte do rosto, do cabelo, que ele é meio enroladinho. É um cabelo que eu não sei o nome, eu vou olhar aqui, né? Porque vai que a galera que joga com conta masculina tem interesse. Chama Quill. Eu achei ele muito, muito, muito bonito mesmo. Vamos agora pro perfil da Joalina Angel. E eu achei o rosto do Sabatá muito parecido com o rosto da minha. Talvez tenha algum tipo de inspiração. Talvez não. As tatuagens que a gente usa também são iguais. Tô aqui, irmã de tatuagem. Gostei muito do teu perfil. Eu gosto muito desse conjuntinho. Infelizmente, esse conjuntinho saiu da loja. Esse cabelo aqui também agora tá vindo nos novos avatares. Eu vou pegar o nome aí pra vocês. Vai que alguém se interessa, né? O Alegra. A gente, às vezes, pede, assim, pra eu dar uma olhada, sabe? Nos vídeos que as pessoas estão usando. Então, eu vou fazer isso de vez em quando. Aposto, eu gostei também. O Pest Kim combina super com o fundo. E esse é um daqueles fundos novos também, né? Do Avaquim. Então, é normal. A galera aí tá usando bastante. Eu achei que o Pest ficou bem legal com ele. Eu não sei de verdade que Pest usar nesse fundo. Que eu olho e falo, nossa, fica perfeito. Porque a gente ainda não tem os Pest ET que a gente merece dentro do jogo. Mas, na hora que tiver, eu mostro umas combinações pra vocês com esse fundo aqui. Vamos agora pro perfil da Aene. E ela também é outra aqui que está com um look extremamente neutro, né? Branco no look e branco no fundo. Sobre o Pest Kim com a pantufa. São cores que combinam, né? Rostinho com rosa. Esse Pest, gente, eu não vou nem falar, entrar naquele mérito, sabe? De tipo, ah, ele buga, ele não buga. Porque esse Pest buga com qualquer coisa que você coloque no seu perfil. Eu gostei demais do rosto do Assovatar. Eu achei que esse cabelo aqui ficou muito legal com você. O tipo de look também que você colocou, assim, ressaltando bastante as tatuagens. Pra mim, o pontual do seu perfil também é o rosto do Assovatar. Eu sinto uma vibe muito gringa na inspiração aqui. Pode ser que você acompanhe aí uma galera gringa ou tenha se inspirado em alguém lá de fora. Esse olho é um arraso, é o olho do Halloween. Espero que ele volte esse ano de novo pra eu poder pegar nessa conta. Porque é um dos olhos, assim, que eu mais gosto. Nova Kim, embora ele seja diferente ou na íntegra preta, eu achei ele muito bonito. E esse avatar é muito bonito, de verdade. Eu adorei o rosto dela. Achei que o contorno ficou super bonito em você, a make valorizou bastante o seu rosto também. Agora a gente tá no perfil de uma pessoa com o nome de Coração. E você tá numa vibe muitos anos 70, 80. Eu achei isso muito, muito legal. O penteado com esse seu look ficou perfeito, de verdade. O fundo dá uma meio doída no olho, né? Esse fundo bem chamativo, assim. E talvez ele não combine tanto com o vestido de bolinha. Porém, entretanto, todavia, ele tem um rosa bem chamativo ali nos hibiscos. E esse rosa tá presente no seu cabelo. Eu achei muito legal a inspiração que você teve aqui. Me deu uma vibe, sabe? Tipo, lá de antigamente, com esses vestidões. E aquelas coisas que a gente vê em série, sabe? A pose também achei super legal. Eu boto um som vermelho no avatar, tudo me remete a isso. Um perfil aí bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Até aqui nos analisando, mas eu achei muito, muito, muito legal. Agora a gente vai pro perfil da Anna Mozart. E eu posso coroar este vídeo agora oficialmente como um vídeo dos perfis mais diferentões que eu já vi aqui dentro do Avaquim. Eu amei! Ah, eu sou um avatar. Eu amei, eu amei, eu amei. Esse petkin aqui eu vejo que você é membro para três anos. Então, tipo, é um petkin muito antigo que eu também nunca vi voltar. Pelo menos desde a época que eu jogo. Eu achei a combinação desse cabelo com esse olho, com essa pintura facial em você maravilhosa. Porque esse avatar, ela tem exatamente a mesma cor da pintura facial. Isso foi uma, entre aspas, reclamação que eu fiz, sabe? Tipo, do Avaquim lançar um blush, mas é um blush inspirado nessas coisas francesas que não fica legal no tom de pele de todos os avatares. Eu espero que eles lancem uma linha de blush que entre, sabe, para todos os tons, mas não só combina demais. Eu achei seu rosto muito legal. Muito, muito, muito legal. Um fundo super neutro também, né? Com um look que também vai para essa linha, o petkin também. E aquele ponto de cor no seu cabelo e na sua bota, cores que combinam entre si. Arrasou no perfil de verdade. Eu copiaria tudo o que você fez aqui. E bom, meus queridos, agora eu oficialmente vou fechando, analisando o perfil de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora que você viu o vídeo até o final, se você não apareceu e quiser aparecer, deixa o seu código ou o nick aí embaixo. Só confira se você realmente escreveu tudo certinho, tá? Para a hora que eu for procurar aqui, eu realmente achar o perfil. Se você não quiser comentar o código, mas quiser deixar uma opinião sobre os perfis de hoje, também pode deixar isso aí nos comentários. Eu acho o analisando, tanto legal para vocês, porque vocês gostam de participar dos vídeos aqui do canal, quanto legal também para quem está assistindo, ter umas ideias assim, tipo, o perfil de looks, às vezes é bem útil. Mas enfim, era só isso mesmo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então, muito obrigada por assistir, um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus